O repertório ficou completamente lotado. Tinha gente sentada até no chão para ver o show. No palco, os alunos mostraram um repertório variado. Foram interpretadas por eles músicas de todos os estilos para todos os gostos. MPB, Dance, Baiana, E até o solo feito com uma gaita de uma música internacional. O público se empolgou com a voz afinada da cantora Ana Cláudia, ao cantar a música Eva. O concerto também contou com uma apresentação de dança, de João Rocha e Rosana Costa, que apresentaram a dança flamenca. No final, alunos e professores se reuniram no palco e cantaram uma canção de Natal. No final, alunos e professores se reuniram no palco e cantaram uma canção de Natal. Obrigado.